Durante toda esta semana, Ana Karina Castro, a Fê Comércio está promovendo a Semana do Comerciante. Essa semana tem várias ações, seminários voltado para o empresariado potiguar. Hoje, especificamente, começa a acontecer um seminário online que vai trazer palestras com cases de sucesso na área do comércio, tudo voltado aí para o empreendedor. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre essa ação da Semana do Comerciante, também sobre esse evento que começa hoje, é o Fernando Virgílio, diretor executivo da Fê Comércio, que já está aqui conosco. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer para nós que fazemos o Sistema Fê Comércio estar aqui nessa bancada para tentar divulgar a Semana do Comerciante, mas também falar de outros assuntos que vocês tenham interesse. É um prazer nosso. Fernando, hoje, a partir das dezenove horas, começa esse seminário online e hoje já tem uma palestra com o Ricardo Rocha, que é diretor do Magazine Luiza, para falar sobre esse case de sucesso do Magazine Luiza, especialmente agora nesse período da pandemia, nesse momento que a gente está vivendo de crise econômica, de mudança de paradigmas, o comércio teve que se reinventar, partir para a plataforma online. Hoje começa com essa palestra, mas tem outras ações, tudo para dar para o empreendedor dicas, orientações, de como conviver com esse novo momento que a gente está vivendo. Isso, Tiago. Hoje é a aula magda, podemos dizer, de Ricardo Rocha, diretor de produtos da Magazine Luiza, que tem revolucionado o varejo do Brasil. Então, ele, essa palestra completamente gratuita, é só os interessados, e não precisa ser empreendedor, é qualquer pessoa interessada. Entra no site fecomercio.com.br e faz a sua inscrição. Dezenove horas em ponto, ele começará a dar a palestra para tratar desse case de sucesso que foi na pandemia, a Magazine Luiza conseguiu revolucionar. E a gente pode dizer que é uma forma de ver diferente o mercado. Não precisamos o tanto competição, e sim compartilhar. Foi o que a Magazine Luiza fez, intensificou em inovação e tecnologia, mas também abriu oportunidades para aqueles pequenos, médios, empresários, interessados em divulgar a sua marca, os seus produtos, os seus serviços, nas redes sociais. Aqui no nosso estado, a gente já vem fazendo isso também. Então, a gente casou o nosso propósito do Sistema Fé Comércio, que a gente, através do Senac, tem feito isso desde o início da pandemia, oferecendo oportunidades gratuitas aos empresários e aos comerciantes. Então, essa palestra vai ser hoje às dezenove horas, mas amanhã a gente também vai ter uma com um bate-papo entre Gleb Duarte e Marcelo Bandeira, pessoas que têm essa pegada de inovação, varejo e tecnologia. Redes sociais, né? Tem uma máxima que diz que na dificuldade se cria oportunidade. Então, com essas palestras, a Fé Comércio vai oferecer ali o Caminho das Pedras, por exemplo, para quem está querendo melhorar aí na questão do empreendimento? Exatamente, Ana Karen. A Fé Comércio quer facilitar as oportunidades para todos que fazem o comércio, e não só no comércio, todas as pessoas que são empreendedoras ou que têm interesse de utilizar a ferramenta que você está com ela na mão e conseguir bombar as suas vendas, para que a gente consiga melhorar esse ambiente e tornar ele mais favorável para que a economia realmente volte a crescer. Fernando Virgílio, especialmente agora da pandemia, quem não estava ainda presente nas plataformas digitais e online teve que se reinventar para não ficar fora do mercado, né? Com o fechamento aí do comércio, as lojas físicas, e também até com o receio das pessoas de ir até a loja física para fazer suas compras, o comércio eletrônico, o comércio virtual acabou sendo aí a rota de fuga para todo mundo. Para entrar nesse mundo, nesse universo, também precisa estar preparado, né? Fala um pouquinho para a gente sobre que orientações, que dicas, né? O empreendedor deve considerar, deve avaliar na hora de fazer essa transição também, né? Ou não só fazer a transição, mas também estar presente nas duas plataformas. É de suma importância. O comércio tradicional, ele vem sofrendo, os grandes departamentos, a grande maioria deles passa a ser um local de estoques para agilizar a entrega, Então, eles estão intensificando as oportunidades nas suas plataformas digitais. Aqui no nosso estado, a Fé Comércio, através do Senac, já vem oferecendo isso desde o ano passado. É bem verdade que a tecnologia já estava aqui, Glides. Você sabe disso, acompanha. Apesar de ser advogado, é um camarada extremamente antenado. Mas a pandemia serviu como catalisador. Então, da noite para o dia, tivemos nos mais diversos segmentos de modificar, de virar a chave e utilizar as redes sociais que estão aí. E vem aparecendo novas. A gente fala muito do Instagram, do Facebook, mas o pessoal mais novo já fala do TikTok, de outros meios para que vocês consigam ser melhores vistos pelo público que está árvore para consumir produtos novos. Fernando Virgílio, além desse seminário que tem palestras hoje e amanhã, que outras ações estão previstas até o fim dessa semana, dentro dessa Semana do Comerciante? É importante o porquê até da Semana do Comerciante, de forma bem rápida. Dia 16 é o dia do comerciante. Talvez antes da agricultura, que a agricultura, através das mulheres, foi quem começou, porque o homem do campo iria para a pecuária, iria para a caça. E a mulher ficou mais próxima de casa e criou a agricultura. Mas em seguida, depois que a gente deixou de ser nômade e virou sedentário, a gente foi para o comércio, os burgos. Então, é um segmento extremamente importante. Dia 16 é 16 do comerciante. Por que não fazer a semana? De 12 a 16. Na segunda-feira, a gente teve ações diretamente ligadas às empresas. Sesc e Senac foram para as empresas mostrar o que ele tem de melhor. Ontem, na parte cultural, um grande projeto que está sendo resgatado, 25 anos do Projeto 6 e Meia, um belo show em homenagem à Ângela Maria, uma das grandes divas da música brasileira, que fez seu último show no Nordeste, no mesmo espaço ontem, no Sesc da Cidade Alta. Então, para a gente, o sistema Fé Comércio foi uma grata satisfação. Descerramos uma placa em homenagem à Saputi. Hoje, tem essa palestra magna com o Ricardo Rocha, uma pessoa referência no mundo digital. Amanhã, Pratas da Casa, Glebe e Marcelo Bandeira. E na sexta-feira, comina no Dia do Comerciante, a homenagem a ele, a gente lança Fé Comércio com você, que é uma plataforma para que a gente compartilhe empresas, produtos, bens, serviços, de forma mais acessíveis para toda a população. Ô, Fernando, o comércio representa 75% do PIB aqui do Estado e gera mais de 290 mil empregos, né? Vocês agora estão investindo na retomada da atividade, no crescimento, porque depois de um ano de 2020, né, de pandemia, com fechamento do comércio, né, o comércio sofreu bastante, com lojas fechadas, sem condição de funcionamento, mesmo assim tendo que manter ali seus funcionários. Esse é o ano da retomada dos investimentos, dos novos investimentos? Não temos dúvidas. A gente precisa acreditar em dias melhores. O nosso presidente, Marcelo Queiroz, diz sempre que ele é um otimista esperançoso. É, como diria Ariane Suassuna, talvez um dos principais ícones da nossa cultura popular nordestina. Nem é um otimista, por ser bobo, nem é um pessimista, que só pensa negativamente. Pelo contrário, a gente é com o pezinho no chão e pensando em dias melhores. Então, a gente trabalha dessa forma, a economia, a tendência é que a gente tenha um avanço, tem pontos a ser melhorados, sempre há, mas a Fé Comércio vai fazer de tudo junto ao seu segmento para fortalecer a economia local. Maravilha, olha, a Eliane França está aqui com a gente no YouTube, está dizendo que tem interesse nas palestras, o Fernando, de venda, divulgação do trabalho dela em vendas e está perguntando como é que ela pode acessar para acompanhar a palestra hoje à noite, a palestra de amanhã, enfim, acompanhar as ações aí da Semana do Comerciante. Completamente gratuita, ela entra agora, fecomercio.com.br e faz a sua inscrição. Dá tempo de conversar com vocês e dizer, fiz a inscrição. Hoje a palestra é com o executivo do Magazine Luiza. Que horas? Diretor de produtos, 19 horas. Diretor de produtos do Magazine Luiza. Um jovem, Ricardo Rocha, um jovem, e que vai, a gente não tem dúvida que a palestra dele vai ser muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a Fernando. Eu venho de uma cidade que é eminentemente voltada para a atividade comercial, que é Mossoró. Mossoró, o CDL é fortíssimo. E eu perguntaria, amigo, eu, inclusive, desde os 12 anos que trabalho, meu pai era comerciante e industrial. E aí eu perguntaria, no quadro curricular das escolas públicas e privadas do Brasil, não existe uma matéria, uma disciplina, que seja voltada para o empreendedorismo. E aí eu perguntaria, não seria interessante uma relação de convênio por parte da Fé Comércio com a atividade docente do Estado e do município para ter atividades de estímulo ao empreendedorismo? Porque hoje no Brasil todo mundo quer ser servidor público, passar em concurso para ter aquela estabilidade, que hoje não tem mais tanta, né? E o empreendedorismo foi abandonado. E os comerciantes morrem, os seus descendentes também. E aí nós precisamos de uma nova leva de industriais, de comerciantes, que precisam ter cátedra, conhecimento técnico para atuar nessa área. Então eu lhe perguntaria, não seria possível uma proposição desse tipo para que o governo do Estado faça um tipo de parceria? Poderia sim, e a gente tem essa ideia. Por que a ideia? Porque primeiro a gente está tratando as nossas escolas. A gente já firmou esse ano uma parceria com o SEBRAE e nas escolas de ensino infantil, Gleide, Eronildos, de ensino infantil, fundamental, menor, quer dizer, até 10 anos. Maravilha. Dentro do nosso grade curricular, a gente tem já o empreendedorismo. A gente está avançando isso também para o SENAC, que é na parte de qualificação profissional, que a gente prepara os futuros menores aprendizes, que as empresas, como você bem sabe, acima de determinado número de funcionários é obrigado a contratar. Então esse aluno também será capacitado na parte de empreendedorismo e todo o nosso corpo docente, tanto de SESC e SENAC, está tendo essa capacitação para oferecer isso. Você está certíssimo. A gente já vê que o formalismo na carteira de trabalho vai se acabar. É outra forma de ocupação, não obrigatoriamente com registro em carteira. Que saco concurso público. A gente está vendo que os estados, e quando eu digo o ente estatal, municipal, estadual e federal, tem dificuldades de manter a folha de hoje. Como é que ele vai agregar mais mão de obra? Então, meu filho, por exemplo, que faz engenharia da produção, ele não quer ir lá, por causa do incentivo das empresas júniores, eles não falam em concurso público mais. Pelo contrário, você está certíssimo e isso vai ser o futuro, o que já está batendo a nossa porta. Muito bem. Parabenizar, Fé Comércio, pela iniciativa, por esse ciclo de palestras, para ajudar, inclusive, aos empreendedores. Não é fácil empreender no Brasil, viu? Tem que ter coragem, mas é a classe produtiva que mantém aí toda essa estrutura desse país, é quem gera emprego, é quem gera os impostos, enfim, que sustenta a máquina estatal. Então, parabéns, Fé Comércio, parabéns, Fernando. www.fecomércio.com.br Muito obrigado a vocês e parabéns ao comerciante, que no dia 16 faz... São os parabéns específicos para eles, ao seu pai. Obrigado, são grandes desbravadores. São desbravadores, lutadores. Obrigado, Fernando.